A pressão arterial está boa? Tá boa! E a glicose, seu adalto? Tá ótima! Fazer a medição de pressão arterial, glicose, aprender sobre primeiros socorros, foram algumas das atividades realizadas por alunos e egressos da Unifenas, Campos de Belo Horizonte no Ação Global. O evento é uma iniciativa da Rede Globo, onde diversos serviços gratuitos são oferecidos à comunidade. Essa professora ficou atenta às dicas de como reanimar uma pessoa até a chegada de um profissional especializado. Aprendizado que vai servir em casa e no ambiente profissional, onde ela já presenciou crianças com mal-estar. Já presenciei em casa com uma criança de dois anos, né? Também, assim, na escola, alguns desmais, assim, a gente fica sem saber o que fazer. Ele orientou direitinho, porque a gente tem orientação que a televisão passa em filmes e tudo, mas não é uma coisa correta. Aqui ele ensinou, tirou as dúvidas. Dúvidas que toda a equipe presente fez questão de esclarecer a quem passava pelo estante. Segundo o egresso Paulo Sérgio Silva, esse cuidado inicial é de extrema importância. E sem isso, elas poderiam vir a falecer ou ter uma outra sequela. E com uma simples manobra de reanimação, você consegue dar uma sobrevida muito maior para essa pessoa. Outro atendimento prestado durante o evento foi o teste de sensibilidade para o pré-diabético. Quem estava com a glicose alterada era encaminhado para outra equipe. A gente faz o teste de sensibilidade nos pés. Um grupo de alunos ficou responsável por orientar sobre o IMC, Índice de Massa Corporal Ideal para Cada Indivíduo, de acordo com o peso e tamanho. Outra equipe ficou por conta do teste que identifica a hepatite B. O resultado do exame era entregue em poucos minutos. E o público recebia orientação sobre sintomas e prevenção da doença. Normalmente, as pessoas têm muitas dúvidas quanto ao teste, como se faz o teste. Mas as dúvidas principais são com relação à doença. As pessoas não sabem o que é a hepatite B, como ela é transmitida. E, além disso, elas perguntam muito sobre os sintomas da hepatite B. Porque muitas pessoas podem ter a doença e serem assintomáticas. E isso torna o teste muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem a hepatite e não sabe. Essa professora ressalta a importância do envolvimento dos estudantes nesse tipo de atividades, que permite o exercício da profissão. Nesse momento, o aluno põe em prática tudo aquilo que foi falado em sala de aula. São situações reais que acontecem e a gente treina até mesmo o que ele vai falar. Isso traz um conhecimento muito maior para você, aluno. Os doutores Sorrisos também marcaram presença. Entre uma brincadeira e outra, eles fizeram uma demonstração do que levam aos hospitais nos fins de semana. A gente veio aqui trazer essa leveza e essa alegria, tentar passar isso para as pessoas e mostrar nosso trabalho. A gente veio aqui. A gente veio aqui. Legenda por Sônia Ruberti